É hora de matéria pura, aqui no Feminíssimo e hoje nós vamos falar de cabelo. Se você tem cabelo curto, cabelo comprido, não importa. O cabelo tem que ser bem cuidado, não é, Karine? Exatamente, Karine. Querendo ou não, tanto para as mulheres quanto para os homens, o cabelo é uma questão de vaidade. A gente gosta de ter, a gente gosta que seja volumoso, que a gente gosta que ele tenha uma aparência bonita e saudável. E a gente sabe que por algumas intercorrências, às vezes até pela toda enchente que a gente passou, pela nossa alimentação. Não, e o próprio estresse, Karine, ele reflete no cabelo. Ele acaba mostrando isso, vai caindo mais cabelo, né? Então, e para ele ficar bonito, para ele ficar vistoso, a gente tem que cuidar. Que temos aí. Eu trouxe a linha tanto, lembra que eu sempre digo que a gente, quando vai cuidar de alguma coisa, a gente cuida de dentro para fora e de fora para dentro. Então, eu começo primeiro com o Pio Food, que é aquelas cápsulas de vitamina para cabelo. Bárbaro. Pode ser tomado por qualquer um, o ideal é que tome todos os dias de manhã, não tem problema. É um complexo vitamínico, das vitaminas que precisa para a queratinização. E ele ajuda no quê? Ele ajuda no brilho, no crescimento. Ele ajuda no crescimento, ele ajuda para parar a queda, ele ajuda na unha para crescer, para ficar mais forte. Porque a gente vê que às vezes a unha fica fraca também, por falta de vitamina. Então, ele é um complexo vitamínico para queratinização. Deixa ele mais rígido, consegue deixar... Não tem nenhuma contraindicação, né? Este não, esse pode ser tomado por um complexo vitamínico. Tá, e a mulher que está amamentando? Porque normalmente quando a gente amamenta, eu perdi o cabelo, 500 anos atrás. Isso, a mulher que não amamenta, ela perde por uma faixa hormonal. Sim. Mas tomando o pill food consegue ajudar. Então, dá para tomar também. Tá, o que que temos mais? Aquilo é meu velho conhecido. Esse aqui é teu velho conhecido. Eu uso ele direto. Esse, então, vamos começar. Com o pré-shampoo, né, Carmen? Por que usar o pré-shampoo? Todo mundo pergunta, não, então eu quero o shampoo e o tônico. Carmen, a gente precisa limpar o couro cabeludo. Para ele estar preparado para receber esse shampoo, para receber esse tônico e ter uma funcionalidade melhor. Sim. Então, essa é a função do pré-shampoo. A gente coloca, aplica ele no cabelo, faz uma massagenzinha e 30 minutos antes de entrar no banho. Entra no banho e lava com o shampoo. O nosso shampoo anti-queda, ele tem jaburandi e ele tem óleo essencial de alecrim e cafeína. O que que faz isso? Faz com que o nosso couro cabeludo comece a se ativar. Claro. Para ficar vivo, para ter mais irrigação sanguínea, para ele ficar mais forte. Terminou tudo. E tem o minoxidil ativado, que é para aplicar, que é a soluçãozinha para aplicar e massagear o couro cabeludo. E que funciona. E que funciona muito bem. Cara, muita gente me diz assim, ah, mas o minoxidil resseca um pouco o meu cabelo, o que que eu posso fazer? A gente tem uma outra fórmula, que é uma fórmula da lação ativadora capilar. Que ela tem fatores de crescimento, ela quase não tem álcool, ela é super bem cuidada. Para uma pele que seja mais sensível, que não se adapte ao minoxidil. Também pode ser usada. Então nós temos os dois estilos. E nada melhor do que nutrir o cabelo depois, né, Karen? Isso aqui é a vida do cabelo da gente, né, Karen? Passa ela, hidrata bem, deixa ele bem cuidado, ele volta a ter aquela vivacidade. E o que eu acho bacana desse produto, é que às vezes a gente usa assim, ó, vários produtos e ele substitui todos. Porque ele tem a função, num único produto tu encontra o resultado. Ele pode ser usado como condicionador, ele pode ser usado como vivi. E é impressionante o brilho que ele dá, né, Karen? Ele dá vida de novo pro cabelo. Parece que o cabelo renova, parece que tem rotação, né? Esse aqui eu posso dizer, porque eu uso direto esse produto e realmente ele é maravilhoso. E é impressionante o que ele dura. Porque a gente passa muito pouquinho, né? Eu que tenho cabelo comprido, eu passo muito pouquinho, o meu dura horrores. Eu sempre digo, o pessoal gosta de passar o meu. Não, não precisa. Isso aqui é um pouquinho que passa e passa bem. Espalha ali nosso... O cabelo dá um visual maravilhoso, parece que tá de salão, assim, né, Karen? Se a matéria pura é muito bom, é mais do que bom, é maravilhoso. E você encontra duas matérias puras. Uma em Carlos Barbosa, outra aqui em Porto Alegre. Na Cristóvão, quase esquina com a doutora Timóteo. Mas se você mora longe ou noutra cidade, é só falar com as meninas por WhatsApp ou por telefone que elas mandam a matéria pura até você.